Tatiéia vai no Ceará O melhor em campo Auto social Ficou para marcar Atenção Edu vai marcar Ele volta Chuta 1 1 2 2 ID 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 O Imperador Azul Do Clássico Firme Drivou seu marcador Sem muita praça Com muita categoria Mandou pro fundo o gol Fazendo de forma notável Um notável momento maior do futebol Sensacional Beleza de gol No Virena não Sai a frente quando eram decorridos Trinta e sete minutos Ei meu caro Samuel Venâncio Que gol O gol Importante do Imperador Azul O Edu Ele recebeu Saiu cara a cara Que jogada do Adriano O Vagninho Deu assistência Pro Imperador Azul E ele errou a finalização O goleiro pegou E no rebote A tranquilidade Do Imperador Azul O Edu O Edu driblou todo mundo E quase que entrou com o vólito Teve tranquilidade o Imperador Cadê o pagode do Imperador? Vamos nós Edu 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 Imperador Azul Edu Pra desafogar o torcedor do Mineirão Edu Imperador Azul Cruzeiro 1